E vamos seguir falando de pagamento digital, mas não é sobre o WhatsApp, vamos falar sobre um assunto que a gente quase não tem falado ultimamente, né? Não, a gente não tinha dúvidas, nada disso. O PIX, que é o novo sistema do Banco Central, começou a funcionar prometendo duas vantagens em relação ao que a gente está acostumado. Pagamentos instantâneos e taxas muito baixas, mas claro que muita gente ainda tem dúvida sobre o PIX, por isso a gente conversa agora com o especialista em finanças, Felipe Pires. Felipe, bom dia para você ainda, muito obrigada por nos atender, muita gente aderindo ao PIX. Hoje eu fiz o teste, fiquei emocionada, viu? Quase chorou. Não, quase chorei, fiquei emocionada de conseguir usar a chave de segurança do meu marido, tá? Eu passei um real para ele. Só para testar mesmo. Só para testar mesmo, deu certo, mas tem muita gente que ainda tem desconfiança desse sistema, né? É verdade, Marcela. Bom dia, bom dia a todos. Ainda gera desconfiança porque toda novidade gera desconfiança, né? Mas é uma plataforma do Banco Central do Brasil, é uma plataforma que tem os requisitos de segurança, inclusive, maiores até do que as plataformas, do que os meios tradicionais de transferência, o TED-DOC, exatamente pela questão da transferência ser instantânea, o máximo em 10 segundos. Então, isso acabou requerendo uma instrução diferenciada em termos de segurança pelo próprio Banco Central. Só em números, né? Só no primeiro dia de atuação ampla do PIX, que foi ontem, dia 16 de novembro, né? Mais de um milhão de transações já foram feitas, algo em torno de R$777 milhões já foram transacionados, seja por transferência, seja em venda, utilizando o PIX. Então, já foi uma prova de fogo. Já no primeiro dia, foi uma grande prova de fogo para o Banco Central, para a plataforma PIX. Felipe, sou o Xaraque Felipciani também, obrigado pela participação ao vivo com a gente aqui no live. O Naka apareceu aqui, e quando o Naka aparece, a gente já lembra de investimento de mercado financeiro, né? E aí, a gente estava conversando um pouco mais cedo com o Emerson, o nosso editor-chefe, que é um multimilionário, super investidor no mercado financeiro, né, Naka? E ele tem uma dúvida que é muito pertinente, e é uma dúvida que muita gente também tem. Quando você faz a transferência para corretoras, você quer fazer investimentos, comprar ações, fundos de renda fixa ou qualquer outra coisa do tipo, você consegue fazer via PIX? Porque quando você faz por bancos tradicionais hoje, quase sempre você paga para transferir esse dinheiro para uma corretora, porque você está tirando o dinheiro que você poderia investir no banco para investir em uma outra instituição. Vai poder fazer gratuitamente via PIX também, esse tipo de operação? Desde que a corretora esteja cadastrada junto ao Banco Central. Sim, dentro de lá, ali das 734 hoje instituições financeiras e não financeiras já cadastradas no Banco Central, há corretoras também cadastradas. Então, essa movimentação vai ser possível fazer via PIX, aliás, já é possível fazer via PIX, desde que a tua instituição, corretora, a qual você tem conta, esteja já cadastrada e homologada pelo Banco Central para tal. O PIX é uma plataforma, então vai depender também muito da força das instituições de proverem o API necessário para se conectar, para conectar os seus sistemas à plataforma do Banco Central, nesse caso, o PIX. Felipe, Fernando Nakagawa, diretor do CNN Business, tem uma pergunta para você. Felipe, queria te ouvir sobre custos. Para nós, pessoas físicas, a maioria esmagadora das operações vão ser gratuitas. Mas como é que está esse assunto para as empresas? É barato para uma empresa receber os PIX? É mais barato, por exemplo, do que receber cartão de débito? Fernando, ótima pergunta. A questão toda é, a função do PIX é exatamente tirar os intermediários da operação. Como funciona hoje o meio de pagamento débito? Você tem um banco, onde há o correntista, você tem a bandeira do cartão, você tem o adquirente, que é o dono da maquininha, e muitas vezes você tem, inclusive, o chamado subadquirente, que utiliza, na verdade, as suas funções de tecnologia para juntar vários adquirentes. Cada um desses players cobra um pedacinho dessa transação. Então, o Banco Central utiliza do PIX exatamente para tirar a chance de aumentar ainda mais esse custo, colocando mais intermediários nesse modelo de operação de transferência de valores. Então, é sim possível e muito provável que o PIX seja também para a pessoa jurídica mais barata. As operações via PIX venham a ser mais baratas do que as operações tradicionais via débito, por exemplo. E mais rápidas também, né, Felipe? Obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Felipe Pires, especialista em finanças. Xará, você é sempre muito bem-vindo para conversar ao vivo com a gente aqui no live, porque a gente fala muito de economia, muito de finanças. Tudo bem que a gente tem o NACA e pode parecer que ele sabe tudo de economia, mas sempre tem alguma coisinha que os outros também podem agregar aqui. A gente vai junto nessa. Valeu, Filipe Pau. Muito obrigado.